Fazendo mais uma visita ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba, que é o maior, o mais importante e é o hospital de referência para acidentados de toda a nossa região, todos os casos graves vêm para cá. Então é um hospital muito importante, por isso a gente tem várias parcerias e nós estamos muito felizes porque a gestão do hospital vai continuar com o Seconce, que já está administrando o hospital hospital há 5 anos e agora vai ter mais 5 anos e nós estamos aqui renovando novos projetos, novos investimentos para poder atender melhor a população de Sorocaba e toda a região. Aproveitar para parabenizar aqui a Maristela Ronda, que está aqui representando o Seconce. Em seu nome Maristela, cumprimentar todos os profissionais de saúde que têm feito o possível aqui para salvar vidas e para atender bem a população. Eu sei que muita coisa boa já aconteceu, ainda temos mais desafios pela frente, mas o importante é que esse hospital está em boas mãos em pessoas que têm qualidade no que faz e tem muito compromisso com a população. Parabéns, CHS! Bom, deputado, olha, só tenho a agradecer todo o apoio, toda a parceria que o senhor tem nos dado, todas as emendas parlamentares que vem melhorar a cada dia o nosso hospital para receber nossos pacientes com dignidade. e nós estamos aqui renovando os votos, né? De mais cinco anos, cinco anos não só de trabalho, mas da parceria, da construção, que o senhor sempre nos apoiou, principalmente sendo médico, o senhor tem a sensibilidade muito maior de saber de todos os nossos problemas e soluções também, né? Existem as nossas melhorias também, sem dúvida nenhuma, e queremos dar continuidade a esse projeto importante e, cada vez melhor, trazer para a população qualidade de vida, dignidade e que a gente continue sempre parceiro, deputado. Muito obrigada, o senhor é muito, muito bem-vindo aqui. Obrigado, é isso aí. CHS, cada vez melhor. Estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau.